Chama uma aí, homi. Pão quente. Alô? Alô? É da onde? Da onde? Então, cara, é... Amanhã é meu aniversário, a minha mãe quer fazer um bolo. Eu queria uma receita de bolo, isso podia me passar, cara? É quem tá falando? É... É o Antônio. Você quer receita de bolo? É, uma receita de um bolo, sim. Tem que ser bolo... É, com cobertura, né? Aquele bolo gostoso, sabe? É porque a minha mãe não sabe fazer. É, a receita. Eu anoto aqui. Pode ser? Quanto que tá um bolo, bolo bom aí? Tem que ser bolo bom. Eu não quero aquele bolo com gosto de chiclete lá que você fica mastigando meia hora. Tá bom. Você já comiu o nosso bolo? Não, eu não comi o de vocês. O de vocês, não. Eu comi só da Ana lá, a padaria da Ana. Que ela é bom bolo. Cobertura, só que... O bolo é queimado. Tudo queimado. Eu não gostei do bolo dela, não. Não, mas que bolo que você queria, né? É o bolo, aquele... Três andares. Que tem... Daí você coloca três alinhas em cima e... Quanto sairia mais ou menos, assim, o custo? Porque, tipo... Eu recebo só dia cinco. Aí eu teria que pagar só dia seis, né? Porque eu tô sem grana, cara. Amanhã é meu aniversário e eu já gastei tudo. Entendeu? Você pode fazer um... Sei lá. Dá o jeito aí, né? Podia fazer um bolo... Hã? Tá, então eu peço dinheiro emprestado pro meu filho, então. Pode ser? Mas... Eu queria saber o... O preço, né? Em torno de quantos reais fica. É 14... É... É 14,75. Putz! 14, cara! Mano, eu paguei 15 reais na padaria da Ana. E a... E... E o... E o bagulho da Ana é bom, mano. Cê metia a boca naquele bagulho lá. E era bom. Dava gosto, dava gosto, metia a língua. E ia, mano. Entendeu? Descia que era uma beleza. Né? Mas... Então fala o seguinte, pede lá com ela, então. Não, não. De boa, não. Tô falando de boa. Só, tipo... Cara, faz mais barato aí, pô. Amanhã é meu aniversário. Vou comer o quê, cara? Entendeu? Vou rolar pro pessoal lá. Eu vou servir o quê? Polenta com... Com salame, mano? Tá, não, não, não. Espera aí, espera aí. Então... Então... Não, espera aí. Então faz um bolo menor, então, cara. Por... Por... Quanto... Quanto é o bolo mais barato aí, cara? Ixi... Ficou uma bosta isso aqui, mano. Por que você não falou dos bolos de polenta, homem? Por que polenta? Que bolo! Por que você tem falado do bolo de polenta, homem? Que é a boca, né? Bolo de polenta. Vocês querem tudo polenta, cara. Bolenta é só... A do mundo. Você viu... Polenta. Que bosta, homem. Tchau. Tchau. Tchau.